Fetiche! Uhul! Qual é o teu fetiche? Fetiche. Ah, tu deve ter algum. Eu tenho, eu tenho. Eu sempre faço uma pesquisa. Posso fazer contigo antes de responder? Pode. Temos tempo pra isso? Temos. Eu sempre faço essa pesquisa e um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Vamos lá pesquisa. Toda fetiche do homem, acho que da mulher também, tem a ver com a sua iniciação sexual. Verdade. Já parou pra pensar nisso? Sim, sim. Então, eu acho que até algumas fetiches bizarras que existem por aí, até criminosas, eu acredito que é porque a iniciação sexual, infelizmente, dessa pessoa foi dessa forma. Mas a minha foi normal, foi com o namorado. É, a minha também, graças a Deus. Mas a iniciação, iniciação mesmo, sério, eu era virgem, minha namorada virgem, a gente foi juntos pra perder juntos a virgindade. Mas antes disso, não foi essa a minha iniciação, antes disso a gente se inicia com os olhos, né? Em alguma coisa ou com alguma experiência. Eu tinha uma janela secreta onde eu via as vizinhas. Quando eu tinha 11, 12 anos de idade. E você se masturbava vendo... Morava na Tijuca. Morava na Tijuca. Foi o início de tudo. Não era nem ainda, não dá pra se dizer ainda que era uma masturbação de fato. Mas foi o início de tudo. Foi o início de tudo. E por isso eu gosto muito. Não era uma masturbação, era uma mexida. É, era uma mexida de leve. É, era uma mexida de leve.